Esquerda! cena! Esquerda! Como queira, como queira! Chopa na Bahia, Chopa na Bahia, Chopa na Bahia, Chopa na Bahia. Só para a Bahia, só para a Bahia, só para a Bahia Eu gostaria de beber, você sabe o valor do janeiro Você tem a mão para a chana, você sabe fazer feijoada Você vai na toda panada, não vai sair pra ver E Maria faz o brancorinha, mas você não vai se querer E Maria só de você, é Maria, é Maria E Maria, é Maria